Beleza, beleza, vamos fazer um vídeo rapidinho aqui com o JTAC, só que o nosso ovo vai estar em movimentos, quer ver? Esse caboclinho aqui, como vocês podem ver, o caboclinho tá passeando, né? E o nosso JTAC tá de olho nele, olha lá, ó, pera aí que eu vou te pegar, pera aí. Bora lá, pera aí, só de ligar um negócio aqui, Master Arma, AG, vou tirar esse mapa aqui, vou deixar nessa escala aqui, bora lá, JTAC, descesso! Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Nós estamos com o GBU-12 e os foguetes a laser, vamos ver o que ele vai falar. Bora lá! Bora lá! Beleza, beleza, o ovo é um APC que está em movimento, então quando você lançar o sensor lá, fica esperto. As coordenadas BK046970, ele vai marcar com laser, então fica esperto. Bora lá! ENA, 1,000, 1,100, 8, MSL, APC, moving east, Bravo, Quebec, 0, 4, 6, 9, 7, 0, laser, 1, 6, 8, 8, northeast, 500, meters, troops in contact, egress, south. Mensagem de texto no brief, pera aí, vamos falar com ele aqui, antes disso, deixa eu pegar a direção do alvo ali, pelo menos isso. Pera aí, antes de eu falar com ele. T, 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 para a minha esquerda. Pera aí. Ah, 29 milhas. Pronto para copiar as perguntas. Use. Vamos continuar. 1,100, Bravo, Quebec, 0, 4, 6, 9, 7, 0. Reback correto. Report IP inbound. Beleza. Uma vez que a gente vai usar laser, vamos usar o nosso sensor aqui do Seaheuer, que é o sensor de TV. Juntamente, para ficar mais rápido o travamento do alvo, em vez de a gente usar o pod, o alvo está em movimento. Pera aí, deixa eu dar uma acelerada aqui. Aqui, ó. Beleza. Mas tem que ser lá perto do alvo, senão não adianta não. E o alvo, pera aí. Aqui, ó, ele não pode estar marcado no solo, senão o sensor trava lá. Só aponta para o rumo lá e pede para ele jogar o laser. Vamos acelerar, uma vez que o alvo está em movimento, né? O cara não vai ficar esperando, não. Copiou, Faria? Já que a gente vai usar o foguete, e o alvo que ele falou é um APC, um veículo leve, vamos atirar três foguetes para ter certeza que não vai errar, filho. Ou seja, bateu, morreu. 20 milhas. Ah lá, vamos continuar? Beleza, beleza. Já estou chegando, já estou chegando. Eu garanto que com esses foguetes aqui lá no... lá no FGD, senão esses caras devem ter deitado e rolado. Vamos colocar o sensor lá próximo do wayport. que o brief do JTA se passou, vamos ver se ele marca. Vai demorar um pouquinho, mas deve marcar. Lá vai, laser on. Vamos ver se ele trava. Oh, pegou, pegou. Que bom. Ah, o cara lá, ó. Tá vendo? Ok, já falamos, estamos indo. É só chegar no alcance de tira ali, que é D6. A partir de 6 do wayport, você pode atirar. Oito. É aquele esqueminha, atira e esqueça. 7 ponto... Alguma coisa. Vamos tirar 6 redondas. Para não errar. Final de tarde. Estamos passando aqui. Um caboclo que impediu ajuda. Lá vai. Sei lá, se o cara tem um... Um misto no ombro lá doido para tirar nós do céu, né? Vamos virar aqui. Quem está travando lá o laser ao JTAC? É ali na estrada. Se tiver uma fumacinha, é alvo morto. Pegou? Morreu. É mesmo? Que bom. É isso aí. Mais um esforço de guerra resolvido. Ele não é tão longe que não dá para ver nem a fumaça do cara morto. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Gostaram do vídeo? É o dinheiro, pessoal. É, que negócio. Eu falei. Vou colocar o JTAC aqui até dar calo na bunda. Espera aí. Será que ele dá para ver aqui? Ih, está lá atrás. É isso aí. JTAC no Se-Re-Rail. Valeu. Não esquece de dar um joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Fui. Tchau. 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 Obrigado.